Não temas, eu vim lhe ajudar Marquinho, meu irmão, obrigada por você existir na minha vida Por fazer essas canções tão lindas pra mim Eu te amo, meu irmão, tá? Meu irmão Marquinho, beijo Eu acalmo, Mar Filho meu Não temas, não fiques assim Desse jeito Aleluia O seu clamor chegou a mim Estou aqui Ela achou melhor Eu sei que o mal Só vive tentando você Na estrada Tentando roubar sua fé Até desistir Mas não desista não Vai em frente Fale quem quiser falar de você Pode ser grande o seu problema Mas eu sou maior que tudo Acalmo esse vento forte E lhe ajudo a prosseguir Como ajudei os meus servos de outrora Não abandono a quem me clama e chora Eu sou o seu Deus Aleluia Eu sou o seu Deus E ele diz assim Eu acalmo o mar Não tem mais, ó meu filho Eu vim lhe ajudar Sou seu porto seguro Pode confiar Eu sou maior que tudo Então pra que temer Eu estou com você Eu acalmo o mar Estou na sua frente Sou seu guardião Lhe empato e lhe seguro Com as minhas mãos Eu sou maior que tudo E vou lhe abençoar Você vai triunfar E ele diz assim mais Confia, vai em frente Não desista, não se entregue Veja a bandeira da vitória Que se ergue Eu estou contigo Te ajudo, te liberto Toda tempestade É fácil acalmar Eu sou o seu Senhor E te ajudo a toda hora Quem é contra ti Vai contemplar a sua vitória Quando eu abençoo Ninguém pode intervir Eu sou o Deus Eu acalmo o mar Não tem mais, ó meu filho Eu vim lhe ajudar Sou seu porto seguro Pode confiar Eu sou maior que tudo Então pra que temer Eu estou com você Eu acalmo o mar Estou na sua frente Sou seu guardião Lhe guardo e lhe seguro Com as minhas mãos Eu sou maior que tudo E vou lhe abençoar Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar O hino da vitória Você irá cantar Você vai cantar Eu acalmo o mar Oh, aleluia Eu acalmo o mar Você irá cantar Eu acalmo o mar Eu acalmo o mar Eu acalmo o mar